Item 25, processo, 4.8.500, 5.5.5.0, 2.0.12.5.2. Outorga de autorização para Petrocoque, SA, Indústria e Comércio, explorar a UTE Petrocoque, localizada no município de Cubatão, no estado de São Paulo. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana. Isso é uma outorga de geração para produção independente? Infelizmente, não tive como colocar no bloco. O processo foi instruído pela SCG pela nota técnica 283 de 2013. É uma usina que tem a potência, a procuradoria, potência total instalada de 18 megas e potência líquida de 13,8 megas. Utiliza gás residual da calcinação de coque verde. A recomendação da SCG é favorável, conforme a nota técnica que já mencionei, por isso passo direto para o dispositivo. Do exposto, considerando que é coisa do processo, voto pela emissão de resolução, na forma da minuta anexa, que visa autorizar a Petrocoque, SA, Indústria e Comércio, a explorar a UTE Petrocoque de 18.000 kW de potência instalada e 13.800 de potência líquida. Voto ainda por autorizar a Petrocoque a implantar e explorar a geração de transmissão interesse registrado da central geradora, constituída de uma substração seccionadora 88.13.12 kW MVA, em derivação da LTE 88 kW Baixada Santista, CETEP, Henry Borda, da EMAI. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que decidiu otorgar a Petrocoque, SA, Indústria e Comércio e Exploração, da UTE Petrocoque, com 18.000 kW de potência instalada, 13.800 de potência líquida, e também por autorizar a Petrocoque, Indústria e Comércio, a implantar e explorar a instalação de transmissão de interesse restrito. Próximo item.